salve família menino nathan aqui quem fala é o pessoal seguinte estou aqui para mostrar um pouquinho do xbox game pass na e3 de 2019 ele recebeu uma atualização e ele passou-se a se chamar também xbox game pass ultimate o que seria o xbox game pass ultimate seria no caso você ter acesso a xbox live gold você tem acesso ao xbox game pass no pc e você tem acesso ao xbox game pass para o console tá você vai conseguir jogar o guia for 5 ultimate edition é quatro dias antes do lançamento se não me engano e fora que esse serviço xbox game pass ultimate ele adere um serviço parecido com o da ea que se chama origem premiere access ou access premiere eu não lembro muito bem qual que é assim de cabeça mas lembra muito bem o que seria esse premier da da ea no pc seria no caso você tem acesso a todas as deluxe editions dos jogos da ea como você tem acesso a deluxe edition do unit for speed você tem acesso a deluxe edition do bf5 você tem acesso a deluxe edition do do fifa enfim é praticamente é esse procedimento do xbox game pass ultimate legal então tem muito benefício tem muita coisa boa que você pode aderir também eu acho que vai uma jogada de mestre tá porque você vai ter as três plataformas só que ultimate eu acho que eu acho que devia ser como que se trata de xbox game pass acho que devia se tratar do mesmo universo do pc tipo você tem o xbox game pass você já vai ter o serviço em dois lugares não sei se isso acontece com o xbox game pass normal só que pelo que eu vi pra você ter do pc você precisa do xbox game pass ultimate ou você pode adquirir o xbox game pass normal que você já tem um do pc ou vice-versa não sei essa informação ficou meio confusa para mim mas creio que com o tempo aí é eu vou conseguir sanar essas dúvidas ou já tem informações para sanar essa dúvida ou a micro soft vai ser nessa dúvida futuramente tá o game pass em si é um serviço assim na minha opinião é muito bacana tá é um serviço bom e te dá oportunidades ótimas de você testar o jogo de você é aderir é é de você aderir um serviço aqui vai te dar a possibilidade de você testar jogos que você não jogou ajuda você economizar né e antes de eu continuar gostaria de dar uma dica que o metrô exodus dá pra você jogar no teclado e mouse tá você que tem um xbox one e não sabe dá pra jogar com teclado e mouse e o tecômetro exodus prefiro é eu pretendo no caso testar essa função dele mas quem sabe aí que eu faço um vídeo se vocês quiserem eu faço um vídeo sobre tá já joguei borbulence 2 já joguei hair replay já joguei é é o super hot já joguei o dead by light que eu já tinha the surge que eu recebi da desenvolvedora entendeu então tem coisas aqui que eu já joguei tá esse jogo aqui se eu não me engano eu joguei no pc quando saiu o game pass tô pegando uma coreada que é isso esse daqui eu preciso testar preciso testar ainda pra quem tem borbulence 2 vai ser um prato cheio porque vai ter uma nova dlc é que vai ser lançada em breve onde vai ser digamos um preparo de terreno por borbulence 3 então vai ser uma pegada muito boa tá minha opinião sobre o game pass é a seguinte opinião tá pode ser que não agrada de muitos pode ser que agrade outros ou pode ser que não quero ressaltar que essa daqui é minha opinião que está aberta a mudanças eu estou aberto a mudança de opinião sempre fui aberto a mudança de opiniões minha visão de agora o xbox game pass eu tenho um certo medo que o game pass acaba fazendo o xbox perder a essência tá porque o xbox sempre foi console e agora ele está se tornando serviços é serviço no caso então é um medo que eu tenho de um xbox perder a essência que seria no caso console mas eu creio que a Microsoft está cuidando disso juntamente com o time xbox creio que eles vão cuidar bastante dessa parte de fazer não perder a identidade tá então é vamos esperar pra ver é muito cedo de eu de eu chegar pra vocês afirmar vai perder a essência essência tá perdendo a essência por enquanto tá tudo ok tá tudo normal mas esse é o meu medo entendeu mas a Microsoft sempre teve uma postura muito bacana ela sempre conseguiu achar estratégias boas dos seus produtos fez isso com windows fez isso com office tá fazendo com xbox por enquanto tá fazendo com xbox mas é o meu medo é que ele perca a essência o xbox porque pra mim sempre que foi console acompanha o xbox desde 2010 com o meu 360 tá viva aqui até hoje enfim é vamos esperar pra ver o futuro é do xbox o que vai acontecer e creio que a Microsoft vai cuidar muito bem disso tá então é isso pessoal vamo indo beleza valeu até o próximo vídeo fui e aí e e Obrigado.